É manhã, Jerusalém amanheceu Mais triste pelos cantos da cidade Comentários pelo ar Como pode o dono do amor morrer assim? É manhã, já se passaram uns três dias de lamento Quem assistiu aquelas cenas de sofrimento Já havia esquecido que Jesus iria ressuscitar De repente, dois discípulos no caminho E os de Emaú falavam a respeito de Jesus E um certo viajante desaproxima E começa a lhe perguntar assim Que palavras são essas que vocês estão dizendo a mim? Aí eles responderam assim És um penegrino em Jerusalém Que não sabem muito bem O que aconteceu aqui O atalho de Jesus, o pé de Deus O profeta poderoso tem obra E o nome de Deus O nosso reino amado E chegando em seu destino Convidaram que a gente nasce a conhecer E no partido, o caminho do agradecer Reconheceram Jesus Reconheceram que era Jesus Eu conheço esse jeito de falar Eu conheço esse jeito de olhar Eu conheço esse jeito de orar Eu tenho certeza Eu torço mesmo Jesus Eu conheço esse jeito de partir o pão Eu conheço o meu coração Eu estou em ti Quem está entre nós Vida conosco Não vai embora A sua perfeita Eu sou a bela dessa hora Vida conosco Não vai embora A sua perfeita Eu sou a bela dessa hora É um pelegrino em Jerusalém E não sabes muito bem O que aconteceu aqui Eu sou a bela da sua perfeita 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 Esse é o cheiro teu e te bate o pão Eu conheço meu coração, estou em ti Jesus, saia de nós Fica conosco, Jesus Não vai embora A sua perfeita Não nega nessa hora Fica conosco, Jesus Não vai embora A sua perfeita Não nega nessa hora Não nega nessa hora Não nega nessa hora